Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender aqui no canal a fazer um recheio mousse de doce de leite. Gente, é muito gostoso, dá pra vocês fazerem isso como sobremesa mesmo, ou como recheio de bolo, de pavê, de torta, o que vocês quiserem, fica super gostoso, super leve, delicioso e nada enjoativo. Quer aprender? Então vem com a gente! Aqui eu tenho chantilly, vamos bater o chantilly, 200 gramas, tá gente, de chantilly gelado. E aqui eu tenho 300 gramas de doce de leite pastoso, vocês escolhem um doce de leite que vocês gostem, é uma marca legal, ou então vocês também podem cozinhar a lata de leite condensado na panela de pressão, então coloca a lata dentro da panela de pressão, cobre com água e deixa mais ou menos uns 40 minutos, tá bom? 30, 40 minutos, depois que pegou a pressão. Aí espera esfriar, abre e já tá pronto o doce de leite pra vocês usarem. Eu vou bater aqui meu chantilly. Esse daqui é o ponto, eu bato bem rapidinho, é em torno de 1, 2 minutos. Ele fica assim, olha, bem cremosinho, tá? Não pode ficar duro. Agora eu vou trocar o meu batedor, tá? Vou usar esse daqui. E nós vamos acrescentar o doce de leite aqui na batedeira. Vou bater rapidinho só pra misturar. Somente pra misturar mesmo, tá, gente? Não é legal bater muito, porque senão ele acaba perdendo o ponto. Ao invés de ficar macio, fica mais durinho, então é legal. Aí aqui a gente termina de misturar na mão mesmo. Esse daqui é o resultado, gente. Maravilhoso, super leve, super gostoso. Olha, se vocês quiserem colocar mais doce de leite um pouco e mexer menos, na hora que vocês forem comer, vocês vão sentir bem levinho o sabor do doce de leite, com pedaços de doce de leite também fica muito gostoso, tá? Esse daqui pode ser usado, como eu falei, tanto em bolos, quanto pra vocês comerem assim mesmo, ou fazerem um pavê de mousse de doce de leite, tá? Bolos individual, assim, no potinho pra vocês venderem. Dá um bom dinheiro, fica super gostoso. Então essa foi a nossa receitinha de hoje, nosso mousse de doce de leite. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, e eu espero vocês para os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!